Na semana passada, um forte deslizamento de terras arrasou edifícios, estradas e pontes e causou vários danos na estância de montanhas de chove na região de Racha, na Geórgia. Já foram confirmadas 18 mortes e 16 pessoas continuam desaparecidas. Cerca de 400 trabalhadores de emergência, bombeiros, polícias e voluntários estão envolvidos nas operações de salvamento. A lama acumulada está a dificultar as operações de resgate, mas todos querem ajudar. Os esforços para encontrar e salvar pessoas continuam em Racha. De acordo com o Ministério do Interior, está em curso uma investigação sobre homicídio por negligência e violação das normas de segurança que envolvem empresas mineiras e de construção. Música 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 O deslizamento de terras aconteceu na quinta-feira, perto de um hotel em Chóvi, um pequeno resort nas montanhas da região. Música 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 Música